Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Espero que tenha tido um excelente fim de semana. Hoje o nosso tema leva-nos a saborear e perceber um pouco da história, mas também da inovação no setor dos queijos. Um setor riquíssimo a nível nacional e que tem tido cada vez mais projeção internacional. Mas para já vamos conhecer uma amiga, a Dora, que amanhã vai premiar Instituições da Solidariedade. E o pai, entre aspas, da Dora é o Renato Paiva. Olá Renato, muito boa tarde e obrigada por estares aqui hoje connosco. O diretor da Clínica de Educação é também um pedagogo, já sabe que ele já esteve noutras ocasiões falando dos seus livros que nos ajudam a nós todos pais a ensinar as nossas crianças a estudar. E em paralelo, Renato, tens desenvolvido esta gala Sorrir na Educação, que desde 2010 tem vindo a premiar Instituições de Solidariedade e não só. Ou seja, é um caso raro de uma entidade sem fins lucrativos premiar todas as outras que também não têm fins lucrativos, a maior parte delas, mas acima de tudo pessoas que trabalham em prol dos outros. Sim, e sobretudo é esta questão do agradecimento, sabe, e da gratificação de reconhecer o bom trabalho educativo que eles têm feito. E já foram muitas instituições acapoiadas e homenageadas. Este ano temos mais 10, portanto vai ocorrer amanhã no Teatro São Luísa em Lisboa. De facto, a nossa Dora está à espera da vossa participação e dos vossos convites também. Deixem-me dizer que temos uma nova página do Sorrir na Educação e, sobretudo, uma nova página também no Facebook. Portanto, estamos super receptivos das vossas amizades e, portanto, venham e acompanhem como é que vai tendo a envolvência toda também o projeto. E temos muita gente que vai estar connosco, muitas causas que vão ser apoiadas, são 10, não é? Mas depois temos um padrinho para cada uma delas e, sobretudo, também um conjunto de artistas que vai embelezar a apresentadora que vai estar comigo, não é que és tu. Mais uma vez. Muito obrigada, Renato, pelo desafio. É sempre bom participar juntamente com instituições que este ano vão ser, por exemplo, a Operação Nariz Vermelho, o Bola para a Frente, o Sonho e o Silêncio, os Contadores de Histórias, os Heróis da Fruta, os Boa Onda, portanto, uma série de instituições. E, como convidados, desde o Ricardo Carriço ao José Viles, à Biba Pita, à Rita Marrafa de Carvalho, ao Gustavo Santos, portanto, a Inês Santos a cantar, o Raume Pradas, a Márcia, o Rui Drummond, são tantos e tão bons. É verdade, é verdade. Portanto, não me custa realmente nada estar nesta noite de amigos. No fundo é o que acontece no São Luís. É verdade. Estamos uma noite reunidos, amigos e agora, com os seus tentáculos, a agradecer a todas essas instituições que têm feito tanto e um trabalho tão meritório ao longo destes anos. Entretanto, decidimos também, Renato, desafiar-te para escolher boas notícias, todas elas diretamente ligadas à educação, nomeadamente o facto de os alunos da escola EB1, Engenheiro Duarte Pacheco, que fica no Beato, bem no coração de Lisboa, terem tido um mês diferente. Sim, e sobretudo um mês de intervenção também na própria escola, apoiados pela Junta de Freguesia, que, sobretudo, conseguimos articular a atividade que se faz dentro da escola em prol também da própria comunidade e em benefício de todos. E, portanto, eles tiveram uma iniciativa interessante. Portanto, a Junta de Freguesia apoiou na cedência das tintas e dos pincéis e, portanto, eles tiveram a servir de pintores e picassos por uns momentos. E, sobretudo, também tiveram a fazer a reabilitação de um espaço, portanto, de um terreno que estava mais ao abandono para fazer uma horta comunitária para aquela região. E, portanto, pareceu-me super interessante trazer, porque é uma outra atividade que a escola onde se possa inserir na comunidade de uma forma tão fácil. E, acima de tudo, e acho que podes confirmar, Renato, quando os miúdos tratam da escola, mimam-na mais, sentem-se mais integrados, não é? Sim, e, sobretudo, protegem-na mais, não é? Têm muito mais o carinho da escola sua, não só uma escola externa aonde vão, mas sentirem como a pertença também do seu património. Isso é importante. E, portanto, aqui fica. Os alunos do Viato pintaram a sua escola, criaram a sua própria horta, duas boas notícias numa só, trabalharam em prol da comunidade e não estiveram à espera que outros fizessem aquilo que era preciso. É arregaçar as mangas, é isso mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. A Associação Nacional de Professores quer replicar uma ideia excelente, uma ação que decorreu na Madeira, os livros... E decorre até janeiro, em 2013. E até janeiro, exatamente, em 2013. A secção de Madeira da Associação Nacional de Professores está a lançar uma campanha de recolha de livros, portanto, chamaram-lhe livros usados no livrão, não é? Exatamente. Portanto, no fundo, é, de alguma forma, conseguir ter alguma dinâmica mais organizada nesta dinâmica que já muitas famílias faziam, a troca de livros, não é? Sim, e sobretudo, para além dessa organização, até se tender a uma forma mais alargada, que às vezes os pequenos projetos de intercâmbio de famílias, é fazer chegar, não só em termos diretos pessoais, mas também há as associações que muito beneficiam com esta cedência e com esta reutilização dos livros, que se calhar na minha prateleira ou era mais um ou não estava a ser utilizado e pode ser muito mais útil na prateleira de uma qualquer instituição que possa fazer sentir-se mais interessante e, sobretudo, na recolha do bem que o livro tem, que é a mensagem do seu interior. Sem dúvida. Portanto, livros escolares, infantos juvenis, enciclopédias, científicos, históricos, romances, tudo. Isto só na Madeira, portanto, eu espero que alargue, porque eu tenho muitos professores. Também eu, e eu também. E depois, há uma escola em Oeiras que tem paredes um bocadinho diferentes do normal, não é? É verdade, é verdade. São, sobretudo, uma outra maneira de vermos o esforço que todos nós fazemos quando colocamos as embalagens no embalão, não é? E, portanto, elas foram convertidas num plástico especial para fazerem todo o revestimento desta escola que traz, sobretudo, algumas características interessantes. É que não absorvem umidade, não criam fungos, não deixam a... Têm um isolamento um bocadinho mais específico e mais técnico que ajudam também na própria conservação térmica. E, portanto, quando a gente se associar a uma escola, parece-me superimportante uma proteção das nossas crianças. Portanto, eu acredito que a nossa parceria também com a Sociedade Ponto Verde esteve envolvida nesta renovação solar com um material de plástico 100% reciclado, ou seja, as antigas embalagens de manteiga, pacotes de leite, iogurtes, etc. Acaba tudo por se transformar. É a refundação, no fundo, não é? Tem-se usado muito esta palavra, mas voltar, então, a dar nova vida àquilo que à partida seria apenas lixo. E seria uma coisa diferente, não é? Não é uma embalagem dar origem a uma embalagem, mas uma embalagem dar origem a outra coisa que nós possamos também ver. Exatamente. Eu tenho uma camisola que já foi um dia plástico. Eu achei que não era possível e disseram, não, não, isto já foi plástico. Camisolas, um casco-col e um gorro, portanto... Muito fofinha e quentinha. Sim, fofinha e quentinha, acima de tudo. E é a perspectiva também da tecnologia, da inovação e também muitos jovens a dinamizarem estes projetos. Portanto, e hoje também vamos falar de tradição e também de inovação num setor que... Em algo que eu sei que também não gostas muito de queijos, não é? É, não gosto, não gosto. Não gosto, adoro. Adoro, alguma coisa boa. Renato, amanhã lá estaremos, então, no São Luís. Amanhã lá estaremos. Muito obrigada. Nós e a Dora. Até amanhã, Dora, lá estaremos. E agora é tempo, então, de falarmos sobre queijos, tradição e inovação. Vamos perceber, acima de tudo, se é possível aliar estas duas palavras, a tradição e a inovação. Mas, para já, fazemos um passeio por uma mesa farta portuguesa com meia dúzia de excelentes queijos. Portugal é um país produtor de queijos de excelência. Devido aos abundantes pastos espalhados pelo seu território, a pastorícia esteve sempre presente ao longo da história, quer como um modo de subsistência para a sua população, quer como atividade económica. Dos vários tipos de queijo existentes, fabricados com leite de ovelha, vaca, cabra ou de mistura, a consistência da pasta, o paladar e o grau de gordura variam de região para região. O queijo da Serra, feito com leite de ovelhas, é um dos mais afamados, não só em Portugal, mas entre os apreciadores de todo o mundo. É produzido nos concelhos de Nelas, Viseu, Solurico da Beira, Tondela, Gouveia e Guarda, entre os meses de novembro e dezembro, a altura em que as ovelhas deixam de amamentar os cordeiros e prolonga-se até maio, época do acasalamento. Este queijo de sabor e cheiro intenso tem um período de maturação no mínimo de 30 dias. Trata-se de um queijo curado com pasta branca ou amarela, semimol, amanteigada ou obtida de leite cru. A sua crosta é lisa, fina e este queijo, que celebra quadras festivas, momentos familiares e convívios entre amigos, tem ganho ao longo da sua história várias medalhas de ouro em concursos internacionais. O seu nome está reconhecido como DOP, denominação de origem protegida em todo o espaço europeu. Mais recentemente, o queijo foi considerado uma das sete maravilhas da gastronomia portuguesa na categoria Entradas. O valor nutritivo do queijo é semelhante ao da carne, o que faz com que seja um dos alimentos mais completos e recomendáveis para uma dieta saudável. Esta iguaria é para muitos uma arte cujo segredo vai passando de geração em geração. É por isso necessário preservar a estirança e foi precisamente com este intuito que foram criadas as áreas geográficas de produção. Embora não esteja historicamente comprovado, o queijo pode muito bem ser o mais antigo alimento confeccionado pelo homem. Passados os tempos de caça, da pesca e da recolha de frutos, e após ter domado o fogo, o homem criou uma iguaria que nunca mais abandonou a mesa dos portugueses. E já sabe que pode juntar-se a nós nesta nossa emissão através das nossas redes sociais, o nosso endereço eletrónico e o nosso telefone. Queremos saber, por exemplo, qual é o seu queijo preferido, onde costuma comprá-lo e como é que partilha o queijo com os seus amigos. É uma entrada, é uma saída, é uma sobremesa, é um em vez de... Vamos falar também de questões de saúde, nutrição, ligados ao queijo. Mas começo por lhe apresentar o nosso representante hoje da Confagre, João Madanelo, é assim que se diz o seu nome, da Associação Nacional de Criadores de Ouvindos da Serra da Estrela. Olá, João, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Esta associação que, obviamente, tem vindo a trabalhar em prol deste queijo específico, até porque muito do que se vende como queijo da Serra da Estrela, não é queijo da Serra da Estrela. Bom, boa tarde. E, efetivamente, apesar do nome ter uma forte notoriedade, nós temos que, como cada um de nós, cria um imaginário em torno daquilo que é o queijo Serra, que hoje, legalmente, é queijo Serra da Estrela. Efetivamente, aqui há duas coisas. Há queijo Serra e queijo na Serra. Pode ser também produzido em outro lado qualquer. Nada contra por aí, portanto. Agora, nós temos, e o queijo, que também começou a ganhar alguma importância enquanto bem transacionável, porque não era a produção mais importante das ovelhas, até surgir a linha da Beira Alta. Após isso, enfim, como é algo que é realmente bom e que faz parte da nossa cultura, veja-se o que aconteceu recentemente e que já foi invocado aqui na PESC, o queijo tem sofrido muitos atropelos. E, portanto, havia que dar a conhecer aquilo que é identidade e como está identificado o queijo Serra da Estrela. Ele é um queijo que é feito com leite num território que está compreendido entre o distrito de Arnaguarda, Viseu e Coimbra. São cerca de 3 mil quilômetros quadrados. Portanto, para além de ter que ser produzido naquele território, tem duas raças de ovinos autótomos, que é a Serra da Estrela e a Mondegueira. E, portanto, é com leite desta raça, sobretudo no período de Outubro a Junho, que se faz este queijo. Tem também a particularidade, e aqui é uma particularidade bastante importante, que é o queijo ser feito com leite cru, isto é, o leite não sofre qualquer tratamento térmico ou situação equiparada e é um leite inteiro, ou seja, nem nada é adicionado nem subtraído. A outra particularidade que também aqui reside, enquanto ingrediente, é o facto de termos o cardo, as flores de cardo, que é um coagulante vegetal, e que consta aí algumas imagens. Depois disso, em termos de identificação, hoje o queijo tem uma marcação, um selo de caseína, e além disso tem o holograma, enfim, a marca de certificação é um holograma. Bom, nisto tudo há somente um senão, ou seja, nós temos a utilizar, com o leite que está a ser produzido na área, há muito, só cerca de 10% da potencialidade é que está a entrar como queijo Serra da Estrela de Outubro. E há muitos queijos que o poderiam ser, mas que, enfim, não têm aderido, por razões várias há, embora sejam, digamos, qualificados, não estão a utilizar a dólar. E, portanto, tudo isto contribui para alguma confusão, até porque as pessoas habituaram-se mais a conhecer o queijo, por ser um queijo em forma de prato, com uma textura, procuram mais uma textura que um queijo. Claro. E a textura da pasta é só uma das partes do queijo. Eu acho que já estamos todos aqui com um apetite terrível, até prestamos a ver imagens deste queijo, e nós todos, de facto, temos aquele imaginário do queijo que se derrete. E outra das coisas que eu quero falar consigo, João, tem a ver com a forma de abrir um queijo da Serra. Quantas vezes se fala de tirar a tal tampinha, e eu sei que já tive aqui produtores que me disseram que não é nada por aí, não é que se deve cortar para sentir o sabor todo. Bom, se eu acho que é importante, é, acima de tudo, consumirmos aquilo que é nacional, consumir aquilo que é realmente bom, e há associações que trabalham também para promover este e outros queijos. É o caso da Plataforma para o Desenvolvimento da Região Interior Centro. O João Nuno está aqui hoje connosco. Olá, João, boa tarde. E obrigada por estar aqui neste nosso programa. A vossa associação é uma associação sem fins lucrativos, BLC3. Está a desenvolver dois projetos importantes, sobretudo na área do queijo da Serra da Estrela e de outros nacionais, sendo que um está a ser desenvolvido com a Universidade do Minho e uma empresa de queijos da região. Portanto, no fundo, e nós mais uma vez, e temos estado a divulgar junto dos estados pesquisadores que estamos a fazer um programa sobre o papel das universidades para além das quatro paredes e para além do conhecimento teórico, além do que tem ao seu lado uma outra universidade, mas há este trabalho importante, ou seja, o lado da inovação que pode vir das universidades está também a ser trabalhado com a vossa associação. Sim, gostaria também de agradecer a oportunidade de se bater, de facto, os problemas da região interior. De facto, o queijo da Serra da Estrela é um produto de excelência e todos o reconhecem, mas que tem problemas do ponto de vista quer a montante, quer, de facto, na proteção e identificação do leite e da origem da produção de queijo da Serra da Estrela, como não teve nos últimos tempos uma adaptação em relação aos mercados e ao consumidor. Isso é muito por falta da evolução tecnológica do acompanhamento da ciência e da tecnologia é este produto. Este é um produto que, em vez de ter evoluído o seu valor por quilograma nos últimos anos, avou um abaixamento significativo. Isto teve uma consequência significativa no número de exemplares da raça da Bordaleira, que é a principal raça de produção de leite, para o Serra da Estrela. em que, por exemplo, no ano de 2000 ou 1999, um litro de leite valeria cerca de 250 a 260 escudos o litro. Atualmente não passa do euro e 10, o euro e 15, ou seja, passaram 10 anos e não houve um aumento nem o acompanhamento do valor por litro. Isto teve um problema em termos de produção de leite para o queijo de Serra da Estrela. Atualmente, como foi referido pelo colega João, a nossa produção, essencialmente, existem dois queijos. Há um queijo de Serra da Estrela Junínio com o leite da raça. Existe um outro queijo que é produzido na região, mas que nem é com o leite da raça, porque, por um lado, não há exemplares suficientes para produzir as quantidades. E, por outro, a maior parte desse queijo está a ser vendido em mercados que não lhe dão o devido valor. Nós fomos a qualquer feira internacional ou qualquer, nós fizemos uma experiência muito interessante. Nós colocámos o queijo de Serra da Estrela Junínio no mercado alemão. E a resposta foi que quantos tonelais de queijo certificado e com qualidade... Se não se fossem queijo, a gente leva para aí a Troika, o FMI... Ah, não. Mas gostaram, não é verdade? E a resposta foi que gostavam deste queijo no mercado de 50 a 60 euros o quilo. Essa é a grande diferença, que atualmente tem um queijo que está a ser vendido a 8, 9, 10 euros. Isto não permite... E nós achamos caro, não é? Isto não permite, pois, valorizar o leite a montante, nem valorizar a principal atividade, que é a vinicultura, que é a produção de leite. Se desaparecerem os pastores, e por isso é que é muito importante, por um lado, defender a atividade de vinicultura e os pastores. Se nós não defendemos, nem valorizarmos o seu trabalho, não é possível termos nos próximos anos o queijo de Serra da Estrela. Logo, aí é importante utilizar a tecnologia e a ciência. Aliás, vocês trouxeram-nos de resto uma edição da Câmara Municipal da Oliveira do Hospital sobre os pastores, e com os pastores também se aprende. Portanto, há também aqui uma perspectiva, e nós na passada semana fizemos dois programas dedicados à valorização do que se passa no chamado mundo rural, e de facto com os pastores também se aprende. Sim, e este projeto que refere com uma parceria com a Universidade do Minho e com a empresa, com a Casa Matias, nasce um pouco por aprender pelos pastores, ou seja, perceber os problemas deles. Os problemas deles eram de facto a valorização do produto, e também a distinção face aos outros. O projeto que nós estamos a desenvolver, a montante está a trabalhar um kit de identificação genética no leite, para percebermos a origem, se é ou não é de qualidade e certificado, e depois estamos a adaptar o queijo aos consumidores e aos mercados. Estamos a ir para a questão da conservação do queijo dos bolores, que é permitir que um queijo de pasta mou, que é onde ele faz a diferença. Quando compete com os queijos suíços, com os queijos italianos, com os queijos franceses, permite-se uma conservação de 45 dias. Isto permite que seja possível exportar este queijo no estado amanteigado. É quando ele faz a diferença. Pois, porque o que faz a diferença é mesmo esse estado amanteigado. É. E por outro lado, fazer as unidoses. O problema é que as pessoas não vão comer um queijo inteiro. Esperamos que não. Ou nós esperamos. Mas a maior parte dos consumidores gosta de provar vários tipos de queijo. Nós temos em Portugal vários queijos da excelência e que todos gostam de provar vários queijos. Agora, é necessário que este queijo se adapte a esse tipo de consumidores. Então, por isso, também está no projeto a criação das unidoses. Ou seja, não é diminuir o tamanho do queijo, mas sim porque ele tem uma produção e já tem uma história atrás do seu tamanho e do seu valor, mas sim adaptá-lo aos consumidores fazendo unidoses. Aliás, há, de facto, essa perspetiva também no discurso da nossa próxima convidada, integra a Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa no Porto. Manuela Pintado. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Há, de facto, que pensar um pouco nesta adequação. Tudo, de facto, se adequa, não é? Tudo se transforma. E temos que, acima de tudo, adequar para estes formatos mais apetitosos vão ser, mas também para a bolsa dos consumidores. Mas, conservando o mesmo sabor, conservando a qualidade, conservando o lado tradicional. Portanto, há, existe ou não, esta possibilidade, não é? Que eu acho que isto é uma pergunta que se impõe para todos aqueles que adoram queijo, como eu, por exemplo. Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu acredito que sim. É assim. Naturalmente, o queijo com denominação de origem está a ter restrições em termos de modificações que se possam implementar na tecnologia ou no queijo final. Portanto, isso limita-nos um pouco à aplicação da inovação e deixa-nos a margem de trabalho bastante limitada. Falo, por exemplo, no caso de aplicação de alguns revestimentos que hoje em dia, sobretudo em queijos regionais, tradicionais, poderia evitar diretamente o crescimento de fungos, por exemplo, que é um dos problemas associados aos queijos tradicionais, mas que, em alguns casos, de especificações de denominação de origem, impede a utilização direta. E, portanto, aqui vamos ter que trabalhar todos em conjunto, a ciência, a indústria e a certificação. Portanto, as entidades que estão por trás, a Sativa e outras entidades que estão por trás da certificação, no sentido de encontrarmos uma melhor solução. Comentávamos há pouco, por exemplo, os franceses, que tantos queijos de denominação de origem têm, realmente evoluíram e foram modificando ao longo do tempo tecnologias adaptando novos gestores, sistemas para poder responder ao consumidor, porque o consumidor quer um produto conveniente, que seja fácil de comer, que possa comprar em pequenas doses. Eu, por exemplo, lembro-me, e claro que eu estou sempre aqui a fazer a apologia do que é nacional, mas o camembert já é servido em unidos, por exemplo, não é? Exatamente. Porque sabemos que quando abrimos um queijo de camembert, normalmente não durou muito tempo. Também, exatamente. E aqui acontece um pouco o mesmo. O que acontece, todos nós gostamos de ter um queijo inteiro em casa, provavelmente as condições de restrição económica hoje em dia muitas vezes impedem o consumidor de comprar um queijo inteiro, ou porque são pessoas que têm pequenas famílias e, portanto, preferem levar doses mais pequenas. E, portanto, no fundo, a necessidade vai fazer com que... O engenho, não é? Também, exatamente. Neste caso, o queijo de serra e outros queijos tradicionais portugueses tenham que caminhar para alguma inovação. Sem dúvida. Aliás, o grave problema, parece-me, de ter um queijo grande na mesa. Eu, quando falo grande, são aqueles queijos... Falamos do queijo da serra, sabemos que é aquele queijo de quilo, como se costumava dizer. O grave problema é estar em cima da mesa, porque se estiver à vista, está perto da boca, não é? Longe da vista, longe do coração, perto da vista, perto da boca. Esse é que é o grande problema e a Maria Paz Vasconcelos tem estado aqui a tomar notas. Olá, boa tarde, Maria. E obrigada por jantar a nós. A integrar a seção por dias dos nutricionistas e é claro que... Eu tenho este problema, eu tenho que confessar. Sr. Doutora, desculpe, mas eu se tenho um queijo grande aberto à minha frente, não descanso, porque eu sei que ele se vai estragar. É melhor estragar cá dentro. Queria agradecer em nome da Associação dos Nutricionistas a presença, mas na realidade, além de eu, graças a Deus, não trabalhar dentro de um confessionário, e, portanto, agradecer o momento, mas não é preciso. Aqui a questão tem a ver com quando nós temos qualquer alimento, portanto, extrapolando do queijo para todas as outras coisas que possamos ter em casa. E com certeza que as pessoas que estão a vir em casa provavelmente já pensaram nisto, que é melhor comer se não estraga-se. Só que, às vezes, nós damos por nós a comer coisas que não precisávamos a nível de nutrição do organismo, do nosso crescimento, como o nosso corpo está sempre a renovar, e que acabamos por fazê-lo para ficar mais leve o nosso saco de lixo. Mas então aí nós não seríamos também um saco de lixo? Não é complicado? Aqui a questão tem a ver com a dose, e é muito interessante trabalhar com a unidose. Há a questão da congelação dos queijos, que nem sempre se consegue fazer de uma forma correta em casa. Mas isso deve fazer, se calhar, não é? Quer dizer, a questão é que, organolíticamente, a nível do sabor, da consistência, acaba com isso. Foi logo a primeira pergunta que chegou à redação. Posso congelar o queijo da Serra? Exatamente. E, portanto, aqui a questão é quanto é que vai ter em casa, quantas pessoas têm o gregado familiar, qual é a forma de o comer, e, nomeadamente, o momento do dia. Uma das coisas que acontecem muitas vezes é a pessoa que chega à casa cansada do dia, e tem uma mozinha de queijos à espera, porque alguém em casa comprou, e a pessoa até nem queria, mas está ali ao alcance da mão, e a inércia é tão importante. Imagina, olha o cenário. Começa agora o frio, a sala quentinha, a famosa tabuinha de queijos, com vários queijos, um copo de vinho tinto, umas castanhas, uns frutos secos. Pronto, pode fazer isto uma vez por mês, duas, vá. Nós temos o queijo de quilo, na cozinha, quanto é que leva para a sala? Todo. Não há hipótese, João, mas há a possibilidade de levar menos do que o queijo de quilo. Eu não consigo. Estou como a Fernanda, eu também tenho dificuldades em parar de comer. Há uma psiquiatra que eu gosto muito de trabalhar com comportamento alimentar, que diz que o botão do prazer encrava. É completamente. Não consegue parar de fazer a coisa, porque ele tem tanto que ele. Eu paro quando acabam as tostas. Você é uma pessoa normal, todas as pessoas normais, saudáveis, têm direito a ter compulsões alimentares, e isso não faz-se elas dentes psicânticos. Há dentes psicânticos nesta área, mas não tem que ser... Nós estamos a falar de comer um queijo por dia, não é? Um queijo de quilo por dia, não é? Sim. Mas, de facto, João, e a questão da unidose, não sei se lhe agrada, para já, a começar, se traria eventualmente novos consumidores, até porque estamos a falar em novas famílias, não é? Antigamente as famílias eram muito mais numerosas do que atualmente, se bem que, claro, ao fim de semana, potencialmente uma reunião de família, ou quilo dividido por muitos, é bom. Agora, uma família moderna, com um ou dois filhos, de facto, o queijo não aguenta fisicamente tanto tempo quanto, se calhar, desejaríamos. Então, fazemos todos o mesmo truque. Não há volta a dar e que atire o primeiro queijo, aquele que nunca devorou, assim, um queijo à partida. É engraçado. Eu creio que este queijo, e particularmente todos os outros queijos, também, tradicionais, tinham uma função, que é um motivo de partilha, é um motivo para a partilha, para o convívio, não é? Não é em vão que este queijo é, sobretudo, procurado das quadras festivas. E, portanto, trazer a família e os amigos, não é? Agora, se me perguntar, bom, neste momento o queijo, legalmente, já se pode apresentar com 500 gramas. Mas, naturalmente, que há necessidade, também, de chegar em porções mais pequenas a outros mercados. Já há algumas experiências com porções de queijo e com queijos mais pequenos. É interessante ver o comportamento das pessoas quando chegam às queijarias para comprar, quando fazem compra direta. Se é para oferecer, é sempre um queijo grande. Se é para consumir o próprio, em geral, é um queijo pequeno. Claro. O burro é a mesma coisa, no Natal, não é? Agora, há sempre a possibilidade de fracionar, não é? Tendo o queijo grande e utilizar metade, não é? Mas, porquê que... Eu, pelo menos, falo em relação a mim. Eu tenho este hábito, não é? Desde pequenina, fui ensinada a gostar sobretudo de queijo da serra. Mas esta coisa de cortar o queijo a meio não parece a mesma coisa. Não parece a mesma coisa, não é? Pois é, é que, para além, enfim, das vantagens e desvantagens, das eventuais desvantagens nutricionais, há aqui uma coisa que o queijo cumpre muito bem, que faz bem à alma, não é? Pois, o problema é... A alma, essa pode ir engordando, não é? Pode ter AVCs, nem por isso, não é? Pois, repare, é estranho como é que... Deixe-me mostrar também aqui a minha estranheza como é que nós esperamos que os alimentos... Aliás, o queijo não é consumido sozinho. Dizia o Grão Mestre da Conferaria que Deus, quando criou um alimento, um veneno, criou sempre o antídoto. E, portanto... O que é? O pão? Não, é o pão, o vinho. Não, é o pão, o pão, o pão, o pão, o pão, o pão... Olha, não sei se... Quem gizinho, a Maria está ali a tomar muitas notas, muito freneticamente... Não, não estava a fazer contas. Ah, quantas calorias... Então, vou explicar. 500 gramas, se há queijo daquilo que eu não sabia, para três pessoas, que há uma família que será um pai ou uma mãe, porque há famílias, muitas famílias monoparentais com duas crianças ou dois pais, portanto, dava 166 gramas por pessoa, o que a dividir por 40 gramas, que seria as duas fatias de um queijo flamengo de consumo, daria para quatro dias. Portanto, se nós pensássemos na utilização do queijo da Serra como se fossem as duas fatias do queijo flamengo, seriam quatro dias e o queijo ia-se embora. Portanto, mesmo que esticasse para 20 gramas por dia por pessoa, estávamos a falar numa semana de oito dias, numa semana comprida. E por isso, acaba a boa notícia das 500 gramas, é que se calhar conseguimos ter. Agora, eu não quero comparar o teor de gordura do queijo da Serra e a maneira como se come queijo flamengo. O queijo flamengo tem aquela vantagem, para mim, do vir fatiado da fábrica, que eu sei que acaba por perder muitas características, porque o sabor perde-se, mas é tão mais fácil doseá-lo, não é? Mas, por exemplo, se comermos de manhã um pão com queijo, se esse queijo for o queijo da Serra, é muito grave? Depende da dose. Vá, se usarmos... Pois, é que a questão é, quando põe o queijo, se conseguir ver o pão, a questão é, quando põe o queijo, consegue ver o pão, ou fica com uma... Não, tenho que ser honesta, claro que não. É que, repare, cremos de barrado de chocolate, seja manteiga, seja queijo da Serra, seja compota, seja marmelada, tudo o que nós possamos pôr no pão, depende tanto da quantidade. Pão com manteiga e açúcar, lembra-se? Por acaso, nunca fui feira, mais pão com manteiga e bolacha-maria. Por exemplo, na realidade, ou pelo menos nesta minha perspectiva nutricionista, que eu acho que... ou com marmelada, aqui a questão é que tudo eventualmente até se pode encaixar na alimentação e a roda tem esta característica que é muito variada. A dose é que é importante. Claro. E se conseguíssemos ter aqui um bocadinho de mão na doença... Dozear, não é? Lá está, tudo tem a ver com a dose. Tem, mas também temos que olhar um pouco o momento em que normalmente se consomem estes queijos, eu continuo a reforçar um bocadinho as características sensoriais ou o prazer, o que saboreamos num queijo Serra da Estrela ou no tradicional, as características que têm é completamente diferente de um queijo Flamengo ou de outro queijo que não diminuem de qualidade, que são de alta qualidade também, não tem naturalmente ou não nos dá esse prazer na boca como um queijo Serra da Estrela ou outro queijo tradicional. Portanto, é importante aqui ver como é que nós podemos consumir essas 40 gramas que temos diariamente ou que podemos consumir diariamente. nós não temos o hábito diário de consumir queijos antes da refeição ou na pós-refeição nós consumimos mais um queijo na sânduís ou ao longo do dia. Portanto, se calhar também estes queijos devem ser aproveitados para esse prazer do arranque da refeição ou da sobremesa porque realmente conseguimos valorizá-los e aí eu penso que esse problema... E o tempo para apreciar devidamente porque acaba por dizer há uns anos já ouvi uma história muito engraçada alguém pediu num restaurante e viu a garrafa um vinho muito, muito bom não há necessidade de fazer vulvidade mas muito, muito bom e o senhor disfarçou o dono do restaurante disfarçou, disfarçou não serviu e como já sabiam que ele tinha algum feitio mudaram de vinho e o vinho de facto o outro apareceu e no fim da refeição o senhor do restaurante sentou-se então conte lá porque é que não serviu que estava ali a garrafa então estava uma criança a chorar na sala não se bebe esse vinho com uma criança a chorar na sala e eu adoro esta história mas eu acho que não se janta com uma criança a chorar mas aqui a questão é essa é que acaba por ser quase um desperdício acaba por ser nutricionalmente mais equilibrado ou faz mais sentido porque se estamos a pôr um flamenco no pão estamos a nutrir estamos a arranjar meio copo de leite dentro do pão cada das duas fatias de que os flamencos são proteína de alfalo de lógico de cálcio e não sei o que mas de facto tem um sabor mais discreto e portanto também é mais fácil acaba por ser assim mas ainda acho que ainda há muita gente que acaba a refeição com um bocadinho de queixo diariamente ou acha que eu não consigo encontrar dons há pessoas que começam há pessoas que acabam não é? eu não consigo encontrar não acho aliás o João dizia isso para mim queijo da serra é antes durante depois em vez da refeição é que nós temos diabolizado o queijo e repare nós portugueses consumimos cerca de nove quilos nove quilos de queijo per capita não é muito comparado com o francês consome 24 e às vezes um queijo de quilo nem chega a um quilo por mês não é muito não é muito além de outras vantagens estamos a ficar com uma população envelhecida que começa a ter muitos problemas de osteoporose e o queijo e particularmente o queijo de serra da estrela é das melhores fontes de cálcio este livro o grande livro do queijo da serra que é absolutamente fabuloso editado pelas publicações Chavos Ferreira bom isto não é para abrir pode ser pode ser para abrir eu sei que há muita gente que vê o programa depois do almoço portanto se tiverem algum queijinho destes João esta questão eu mostro esta foto precisamente por causa do cortar o queijo esta coisa esta moda de abrir a tampinha do queijo da serra essa imagem foi propositada foi colocada enfim com esse fim quero ensinar a consumir também no caso a preparar o queijo repara até continuando dando mais aquilo que estava a dizer inicialmente sobre aquilo que são aspectos de identidade hoje o queijo hoje ainda o queijo de serra da estrela o criador de ovinos é o produtor de queijo naturalmente que esta figura este cartão de identificação pode mudar pode vir a mudar e portanto o queijo depois começou a ser feito nas quintas e ali há aí uma imagem inclusivamente porque havia duas transumâncias uma de verão outra de inverno e a transumância de inverno ocorria e que acabou no princípio do século XX e que levava o queijo não era um queijo curado era um queijo seco era feito por homens porque as principais produções das ovelhas eram era mesmo a lã era a lã a carne e enfim e outra coisa que eram os fertilizantes porque levavam todas as outras coisas isto agora voltando só ao queijo à tampa nós temos começou-se sempre a valorizar muito recentemente a textura ou seja o queijo é identificado pela textura quando nós até tínhamos um queijo que é de pasta semimola ou seja tal como está aí corta-se e segura-se a pasta a pasta vai um pouquinho mas isso é só um aspecto não é? é só um aspecto e portanto como o queijo no seu processo de cura evolui do exterior para o interior nós ao fazermos uma fatia digamos temos a plenitude de sabores que ocorrem é por essa razão como qualquer queijo em forma de prato deve ser fracionado em formato triangular em fatia portanto conseguimos ter digamos uma plenitude de sabores pois mas de repente João surgiu esta moda de saltar a tampa ao queijo não sei porquê comer à colhidinha acho que ainda é mais perigoso do que comer à fatia mas de facto o Jean Magalhães fala uma questão que é importante e tenta perceber porque é que isso acontece porque é que Portugal consome pouco queijo porque é que o queijo de Serra da Estrela é pouco consumido se formos a maior parte dos restaurantes se perguntarmos por queijo de Serra da Estrela eles não têm queijo de Serra da Estrela porque tem muito a ver com a questão primeiro de como é que se deve abrir um queijo e como é que se deve saborear que é as fatias depois os restaurantes não vão arriscar abrir um queijo numa fatia porque depois é só consumir dessa fatia e não se consome mais o queijo e a pertinência das unidades vem desse facto a outra também é quanto há um problema também em Portugal é de organizarmos os produtores nós somos produtores todos de pequena escala nós se olharmos para os grandes queijos suíços italianos e franceses são os principais concorrentes de queijos de montanha todos eles começaram a se organizar em termos de produção a ganhar escala para colocarem o produto sabendo que é um produto de excelência nos mercados internacionais e nos mercados de alto valor acrescentando e isto é o que tem faltado aos nossos queijos nós temos queijos de excelência e não estamos a colocar nos mercados onde os podemos valorizar e depois a partir daí começam a desencadear-se um conjunto de ações por exemplo algo que surgiu recentemente nós não somos muito apologistas dessa estratégia que é diminuir o tamanho do queijo para os 500 gramas porque achamos que se perde qualidade porque se olhamos para os bons queijos são todos grandes queijos e há algo que está relacionado sim, nós estamos a falar daqueles lá dos italianos nem cabe no ecrã eu já vi de queijos assim deste também o queijo o queijo de um que eu comprado com os queijos suíços e italianos não é um queijo grande agora nós vimos para os 500 gramas ainda mais pequeninos e perde-se qualidade nós de facto estamos a apostar vamos nos adaptar em relação ao que temos ao processo tradicional de produção de queijo e adaptá-lo em relação aos consumidores às exigências que eles têm mas há a forma de de facto conseguirmos manter tudo aquilo que nós gostamos no queijo e adaptá-lo ou seja no fundo continuar a dar garantias ao consumidor eu acho que isto também a questão do selo por exemplo a questão da qualidade também a nível de higiene e saúde alimentar que é algo que preocupa as pessoas quando é que nós percebemos que um queijo já não estava para ser comido quando à partida todos nós sabemos que há queijos que têm fungos portanto há sempre esta dúvida em primeiro lugar relativamente aos queijos tradicionais e em particular o queijo e portanto existe sempre um risco associado quando o queijo não cumpre o seu período de cura normal uma vez que no fundo temos todos os micro-organismos e a microflora do leite vão evoluir ao longo dessa cura portanto no fundo só quando se assegura o tempo normal de cura para que o queijo deixe-se ao pH para que no queijo crie a crosta necessária para que os micro-organismos favoráveis se mantenham aí é que nós conseguimos ter um produto seguro portanto daí também o controle necessário que existe todos estes queijos tradicionais na sua cura e no momento de venda o que acontece é que estes queijos realmente vão criando têm uma vida própria lá dentro porque no fundo não é só leite não é só proteína não é só tem micro-organismos que se vão mudando ao longo do tempo vão crescendo portanto quando nós o queremos cortar e queremos embalar realmente isso traz algumas dificuldades não é um desafio fácil porque não é um queijo que não está estabilizado ele vai continuar a evoluir e é que entra muito a questão da inovação a micro-biologia aplicada por exemplo aos laticínios de qualquer forma estes queijos nunca terão uma embalagem em unidose muito prolongada porque na prática estes micro-organismos vão continuar vão e vai ser difícil estabilizá-los daí termos soluções de curta duração eu diria que para a exportação sobretudo para períodos percursos mais longos eu continuo a ser apologista do queijo inteiro porque mesmo assim um queijo de leite cru curado nas condições da maior parte tem naturalmente ainda muita flora que vai desencadear alterações quando não é bem armazenada a temperatura refrigerada e portanto o transporte destes produtos será sempre problemático e acredito que a inovação pode ter um papel importante desde que nunca diminua a qualidade claro eu acho que a comida é uma coisa para meter a qualidade exatamente claro que abrir um queijo e vendê-lo cortado tem sempre o desafio de realmente assegurar sobretudo eu diria a textura é um ponto determinante sobretudo na textura que o consumidor português muitas vezes prefere do queijo porque esta característica de não ser um queijo fluido a textura não ser fluida e comer com colher porque nós temos aquele conceito quanto mais líquido está melhor mas realmente o que nós conhecemos de bom queijo da serra é um queijo que tem uma pequena uma pequena barriguinha mas sem fluir e portanto este queijo sim é possível trazê-lo embalado em unidoso a um consumidor mas nunca o queijo de colher porque isso não está adaptado à própria cultura do queijo é a própria característica do queijo João na sua perspectiva a partir do momento em que se abre um queijo destes os famosos queijos de quilo quanto tempo é que ele aguenta em que condições e como é que o podemos conservar da melhor forma porque há muitas dúvidas papel sulfano papel vegetal papel alumínio dentro do frigorífico fora do frigorífico dentro de uma caixa plástico e são são tudo tópicos e o congelado deixei o congelado para o fim porque é uma coisa que me arrepia e não é só pelo frio mas vamos por partes abrindo um queijo vamos imaginar que abrimos agora um queijo já não fazíamos mais o programa quando nós falamos no queijo a pertinência das unidades tem a ver com isso de facto o abrir o queijo se ele não for consumido o mais rapidamente possível perde-se algum da sua qualidade e alguma das suas características de facto a textura e a imagem que está por trás do queijo quando se corta e aquela aparência com que fica isso vende muito e é isso que se procura nos consumidores claro que há muitas pessoas que utilizam estratégias depois de o conservar ou embrulham em películas nós queremos ir mais por um lado é tentar arranjar mercado e consumidores para os consumir no ar que é ou ter as unidades ou os queijos tais e tais como se eu possa colocá-los garantir o seu tempo de conservação até chegar aos mercados internacionais para que possam depois serem consumidos no ar ou por um lado ter as unidades em que se conseguisse é um desafio em que aqui temos a questão da ciência e da tecnologia onde é muito importante que elas tentem de facto acompanhar os produtos da excelência adaptá-los ao consumidor portanto idealmente isto é um projeto que já está aprovado no fundo alavancar o desenvolvimento desta produção chegando a novos públicos transformando-se também um produto em algo mais acessível porque há muitas vezes aqui que se queixa do preço se bem que sabemos que comparado com alguns queijos internacionais são muito baratos essa é outra questão do mercado e do queijo as pessoas estão muito mais aptas por dar 2, 3 euros por uma fatia de 100 gramas de um queijo do que está a dar 20, 30 euros por um queijo de um quilo temos mercado em Portugal que pessoas que sejam disponíveis para pagar 20, 30 euros não existe muito desse mercado e depois porque as pessoas recorrem muito aos mercados das grandes perfis são que têm acesso a queijos ditos Serra da Estrela ou queijos que se compara e utilizam muito em mais Serra da Estrela que estão a 8, 9 euros a partir desse momento não se consegue competir porque os recursos económicos hoje das famílias são muito inferiores e além disso também quem investe também não me sente um bocadinho tentado se calhar a apostar noutras vertências e foge dos nossos produtos porque tem muitos dos queijos que chegam cá os suícios e os franceses às grandes perfis vêm unidosos e vêm fatiados isso tem muito a ver porque eles são queijos de alto valor acrescentado com um preço bastante elevado por quilo e depois fatia-no para que seja possível a sua venda e chegar ao consumidor João, deste lado a questão da conservação em nossa casa congelar Bom estamos a falar de um tipo de queijo Serra da Estrela que é o de pasta semimol aquilo que se está a falar também aquilo que se tem procurado não um queijo amanteigado mas um queijo aleitado é um queijo coberto portanto vamos eliminar esse queijo esse queijo aleitado tomar isso como uma deficiência enfim um erro tecnológico portanto nós temos ficamos por dois queijos um de pasta semimol com uma imagem que vimos há um pouco e depois temos outro queijo o queijo Serra Velho que permite aguentar e portanto dentro desse queijo de pasta semimol tentando adequar ao momento mas também é sempre possível fracional hoje fracional embrulhado num papel de alumínio e colocar no frigorífico há que ter o cuidado de pôr na zona dos legumes na gaveta dos legumes que é a zona onde tem mais umidade e portanto permite que a textura não evolua tão rapidamente para a endureza portanto se comprarmos um de quilo e dividirmos em quatro por exemplo podemos embrulhar em papel de alumínio e colocar na gaveta dos legumes aguenta mais um bocadinho aguenta mais um pouquinho mas para o consumir isto é tudo regras e eu acho que este programa também serve para ensinar as pessoas a comer um bom queijo depois há que retirá-lo há que retirá-lo com algum tempo pelo menos uma hora antes e ter o cuidado de não misturar com alguns alimentos porque os queijos facilmente captam os cheiros de outros alimentos portanto é preciso também ter esse cuidado cebola por exemplo não mistura uma cebola aberta ao lado de um queijo da serra portanto esse é o que poderá ser a outra coisa é começar as pessoas virem junto da produção e conhecer o queijo velho porque era aquilo que se consumia nos meses de verão e portanto e que é um queijo excelente onde os sabores estão digamos exaltados esta matéria leva-nos também à questão do próprio turismo porque o queijo à semelhança do que acontece com o vinho com os azeitonas os azeitos uma prova de queijo leva também muitos turistas de dentro e de fora a percorrer esta região e convém também falarmos desta dinâmica na perspectiva da dinâmica local territorial da perspectiva económica não esquecer também este lado bom hoje fala-se muito em anoturismo poderíamos começar a falar em tiroturismo tiroturismo porque na palavra tiros quer dizer queijo em grego podemos começar por aí tiro ao turismo pode levar mal diga logo queijo ao turismo é melhor queijo ao turismo ou laticina ao turismo se não pensamos a dar um tiro ao turismo e o Frederico Freitas não ia gostar aqui era importante por exemplo termos já a rota do queijo o sarro da estrela conhecermos quem são os produtores quem são os produtores de queijo e aqui a tentar porque todos os avanços que possam ser tecnológicos terá de haver sempre uma preocupação maior o que é que estamos a e porque estamos a falar em marcas do estado português o que é que estamos a produzir o que é que estávamos a produzir e o que é que poderemos ainda produzir e esse é efetivamente no caso a minha maior preocupação que é termos vindo a perder a perder porque a perder um número elevado de animais exato e portanto há um desinvestimento também é preciso fomentar a ovinicultura é preciso fomentar a ovinicultura não só pelo queijo em si mas por tudo o que as ovelhas trazem os franceses chamam-lhe a boa besta la bonbet porque dá tudo é um animal muito generoso e portanto desde o combate a incêndios que estão sempre equipados enfim por tudo o que está ligado à criação destes animais aos produtos que nos dão era muito importante e no caso ter uma rota com os produtores sinalizados porque há muita dificuldade pela própria dimensão não só estes problemas tecnológicos enfim de conservação mas também de chegada aos mercados os próprios produtores são todos pequenos e eram reparo o queijo tem que haver aqui um cluster do queijo não é? exatamente o queijo reparo o queijo era algo que era feito começou a ter após a linha da beira alta e portanto era quase para autoabastecimento e de repente estas pessoas que trabalhavam para autoabastecimento são convidadas e estão deparadas com uma outra forma de distribuição alimentar que surgiu há 20 anos esta parte e tem dificuldade em fazer isso os mercados locais acabaram claro há também mais regras gera sanitárias e tem obrigação e eles estão a cumprir mas eles têm muitas obrigações empresariais e digamos não estão mas esta é a identidade do queijo sarodestrel ou onde se produz o queijo sarodestrel e temos aqui uma pergunta tão engraçada do Bruno Lopes eu não sei Bruno no nosso facebook se vamos conseguir responder mas ele diz pergunta isso se comer muito queijo realmente faz mal à memória já nem lembrava disto aqui a questão tem a ver com a associação que há com a aterosclerose e portanto com a diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro ao longo da vida mas eu devido muito que haja estudos feitos provavelmente nunca a vi mas portanto a associação poderia ser isso quer dizer um consumo exagerado ao longo dos anos de um alimento rico em gordura saturada mas eu queria sempre não fazendo é preciso sempre lembrar as pessoas que não deixa de ser um alimento rico em gordura e que a gordura faz parte da vida e nós temos que a comer senão não conseguimos a enviar agora que seja uma boa gordura normalmente funcionamos muito e trabalhamos muito com o azeite mas eu queria chamar a atenção que a alimentação mediterrânea que é o que nós queríamos hoje em dia ou há muitas alimentações mediterrâneas depende um bocadinho do povo porque o Mediterrâneo é uma morte tão grande normalmente falamos da trilogia do pão o vinho e o azeite mas o queijo muitas vezes também está lá em muitos desses países e a questão é que foi o consumo e como dizia há pouco o que é feito há dois mil anos em princípio já foi testado e portanto em princípio há de correr bem mas o consumo era moderado porque o consumo era sempre moderado porque não havia muito entanto houve agora de facto uns anos de abundância em que se exagerou em muitas coisas em Portugal e uma delas era o exagero e sentia-se muito na consulta que as pessoas gostavam de ter a casa com a tábua de cais dos enchidos mas chegar à casa é relaxar que é o eu estou em casa tenho direito a coisas boas e neste momento aqui já ninguém me chateia a ideia era não retirar esse momento de prazer às pessoas mas tendo noção que se calhar vale a pena tirar do tal quarto que tem no frigorífico embrulhado em vez de tirar o quarto todo abrir tirar um pouco deixar esse pouco à temperatura ambiente para o consumo desse dia e depois o outro o resto guardar para o dia seguinte trabalhamos muito em nutrição o tamanho da tábua de queijo pode ser uma tábua deste tamanho quando eu vi isso achei que era uma tábua de queijo não é maravilhoso isto é da conferia do queijo da Serra da Estrela e é um DVD há a apresentação eu acho que é exatamente o mesmo filme espero não estar a fazer um erro não é? sim, este é o DVD exatamente e este? este é o livro em versão CD portanto é o livro este é um DVD o queijo de Serra da Estrela em DVD e o livro que mostramos há bocadinho está aqui também portanto cá dentro temos não é? mas não dá uma linda tábua de queijos e a questão tem a ver com isso uma coisa que a gente tem de trabalhar com as pessoas é decidir à partida quanto é que deseja comer e colocar no seu prato tanto o pão as pessoas dizem que o pão engorda mas também depende muito do que come o pão não engorda o queijo não engorda o queijo e tanto a ideia é em vez de comermos diretamente para quem tem problemas em parar de comer no tal portanto quem grava é que não é o serviço para o seu prato e depois ao olhar para o prato a própria pessoa tem a atenção se calhar serviu-me um bocadinho demais então não queres partilhar para lá outra coisa importante é a tábua não estar ao alcance da mão há uns surgidos com refusados que é o que está à frente e ao alcance da mão e à vista e depois ao alcance da mão mas numa gaveta portanto não à vista e depois há a pessoa que se tem que levantar para ir buscar e se estiver na segunda parteleira da experiência a ideia é que a inércia é muito má para umas coisas mas é útil para outras e portanto o consumo de queijo não esquecer que de facto tem alguma gordura a gordura é importante mas em doses pequenas e o risco cardiovascular é individual se a pessoa tiver uma boa atividade física até tiver um bocadinho colesterol mas se até tiver uma atenção controlada fizer uma alimentação rica em legumes e vegetais eu não estou a ver porque retirar tenho que contar só para porque já que o voo não leva se faz bairro ao coração ou não há uns tempos participei no estudo do medicamento para baixar o colesterol que interessante tinha outra coisa qualquer que acabou por ser retirado mas no estudo foi muito engraçado porque os nossos doentes nunca precisaram do medicamento o estudo vinha com a dieta e depois ao fim de seis meses a dieta funcionava não metiam e nenhum deles precisava do medicamento não sei se foi por isso que eles retiraram e a dieta incluía a alimentação mediterrânea e incluía 30 gramas de queijo por dia e nós não os fatiávamos com o tipo de queijo 30 gramas 30 gramas e portanto aqui a ideia era que sim tanto será uma fatia e meio a sua sefamengo mas um pouco de queijo da CRK será à volta das duas queias de sopa provavelmente 30 gramas portanto uma fatia não muito grossa sim e era engraçado porque as pessoas passaram a querer ovos passaram a comer queijo e baixava-lhes o constrói porque tanto aumentávamos os alimentos os pratos feitos com tomate cebola alha e azeite do refogado de base era muita alimentação muito de reina muitos legumes o azeite essencialmente como gordura de culinária e de adição foi muito interessante esta é uma matéria também que nos levou a recuperar uma reportagem que traz-nos o exemplo de alguém que decidiu mudar radicalmente de vida ela é licenciada em direto mas decidiu que para ganhar a vida ia produzir queijo e em 2010 recebeu inclusive um prémio vamos conhecer a história da Joana Garcia no lugar de honra do pódio de melhor queijo da Península Ibérica está este queijo produzido por uma advogada portuguesa licenciada em direito Joana Garcia foi buscar ao passado uma profissão com futuro natural do Lentejo estudou em Lisboa e por lá ficou para seguir carreira na vida stressante da capital perdeu qualidade de vida e foi por ela que regressou às origens na terra chamam-lhe a doutora queijeira nunca ninguém na família tinha feito queijo portanto a ideia surgiu porque tínhamos a matéria-prima no monte mas de facto queijo eu tive que aprender tudo de novo e fui à procura das origens de fazer um produto de excelência com uma ótima matéria-prima e puro como se fazia antigamente que não havia fermentos nem aditivos nem nada aos 33 anos Joana investiu 300 mil euros numa queijaria e no sonho de criar um produto único no mercado português nos primeiros oito meses a dificuldade de encontrar a receita certa quase a conduziu à ruína mas a persistência levou-a a bom porto ao sucesso eu vinguei porque fui deixando o queijo e o queijo como era tanta qualidade tanta qualidade as pessoas que o provavam não conseguiam resistir e encomendavam-me e começaram a divulgá-lo boca a boca portanto eu tenho muito boas casas tanto a nível de lojas como a nível de restauração e não faço publicidade a publicidade são os chefes a falar uns com os outros são casas como esta que têm 150 anos de existência e que gostam de se renovar estando aliadas à tradição e aos sabores antigos mas com produtos renovados que comodeçam às regras no Vimeiro uma aldeia com 1.600 habitantes no distrito de Évora Joana produz por ano 300 mil queijos em breve chegará também ao mercado brasileiro ser queijeira antigamente não tinha prestígio algum agora o prestígio nós fazemos o nosso próprio prestígio e temos é que ser muito bons naquilo que fazemos independentemente de ser advogados ser queijeiros ser whatever qualquer coisa que nós queiramos fazer mas temos de ser muito bons e o prestígio adquire-se por isso e eu realmente sinto muito feliz para aquilo que faço muito o futuro de Portugal é ver aquilo que nós produzimos bem fazemos bem somos diferentes adicionar mais valia aos nossos produtos serviços etc e é por aí que podemos vingar e que podemos fazer exportações como queijeira Joana chegou longe e mesmo que segundo o Instituto de Emprego e Formação Profissional esta não seja uma das 129 profissões estratégicas para a próxima década tudo indica que será longo o futuro desta queijaria à moda antiga uma forma diferente de olhar para este negócio porque de facto já não nos há à semelhança do que acontece com a agricultura se calhar durante muitos anos foi desvalorizado o trabalho dos pastores das queijeiras não é? e dos ganhos indiretos exatamente é muito importante salientar duas questões importantes na reportagem que passou e dos ganhos indiretos com a atividade da vinicultura e do queijo por um lado o queijo nesta visão de começar a levar massa crítica e outro tipo de pessoas para as regiões do interior é muito pertinente porque começa a fixar postos qualificados com não qualificantes e a outra questão que o Engenheiro João Madanilo já frisou e bem é a questão também do papel da vinicultura na defesa da floresta defendo por duas vertentes pela questão dos incêndios se olhamos para Portugal Portugal 60 ou 70% do território que eles não têm produtividade em termos de produção agrícola são só os esqueléticos pobres e que não tem qualquer sentido estarmos a produzir e competir com outros mercados e por outro lado é um abandono constante que nós temos das regiões do interior e do território e o abandono existe muito porque não conseguimos valorizar o território um dos instrumentos de valorizar parte do território passa também por desenvolvimento desta atividade da vinicultura e do queijo por outro lado também é importante em termos da fitossanidade além dos incêndios da fitossanidade da floresta porque permite que não hajam manchas contínuas de monofloresta que é o que nós temos em Portugal a vinicultura é muito importante também para isso e não é muito visto estes ganhos indiretos do queijo e por qual é que é a importância de estarmos a valorizar o mercado do queijo se registrou não é só pelo próprio queijo é por todos as condicionantes ajusantes a montante que nós temos e de facto muitas das pessoas começam a ser empreendedoras ou a olhar para o setor primário em que começam a conciliar o conhecimento que ganharam durante a vida hoje temos uma geração que tem uma maior capacidade de conhecimento e que depois adaptam esse conhecimento que adquirem ao longo da formação com oportunidades e de facto o queijo é uma oportunidade que teve de excelência e agora isto é para nutricionistas ficarem em pânico isso é mesmo só para a festa nós se lembra a senhora passada tivemos aqui a perspectiva de voltar a viver no mundo rural e a perspectiva de acima de tudo valorizar aquilo que também está no interior do nosso país e o nosso convidado que representava a cooperativa de produtores de queijo da Beira Baixa trouxe-nos estes bombons de queijo que já ganharam um prémio de inovação o que quer dizer de facto isto é chocolate e queijo exato dois em um que é para a desgraça ser de tal não são ótimos e ganharam um prémio de inovação ou seja Manuela há outras formas também de vender entre aspas o nosso queijo isto não é concorrensivo porque o queijo é todo nacional não é? não acho que sim hoje em dia uma das formas de vendermos os alimentos é realmente ajudá-los e mostrar as pessoas como se podem cozinhar de formas diferentes ou criar e mostrar as pessoas como se podem cozinhar de formas diferentes ou criar novos produtos à base desses queijos portanto isto é uma forma muito interessante de veicular um produto que queremos que chegue em formas diferenciadas ao consumidor mas hoje mesmo também e acho que acontece também com o queijo de Serra da Estrela e dos queijos tradicionais é tentar cada vez mais encontrar chefes ou encontrar através da gastronomia e da inovação também gastronómica integrar estes queijos e ensinar o consumidor como preparar pratos variados em que realmente estes queijos lhe possam dar um toque especial uma diferenciação portanto não só o consumo do queijo com o prazer do momento mas também apreciar uma boa refeição em que o queijo também faz parte e nos possamos deliciar com ele portanto o caso dos bombons é um exemplo mas eu penso que hoje em dia também há chefes que têm transformado e têm usado estes queijos este livro traz soluções muito interessantes postuleta de porco preto em crosta de pimentão e gratinado de batata com queijo de serra é uma ideia de um chefe alemão eu tenho pensado nessas coisas das culinárias com queijo é que nós muitas vezes conseguimos usar queijo com mais gordura porque na realidade coloca-se menos num prato muitas vezes diz-se que para usar queijo magro mas na culinária não faz muito sentido porque para já não derrete e o que nós queremos muitas vezes na culinária é a cremosidade do queijo derretido porque o que derrete no queijo é a gordura que lá está e depois até queijo da ilha que ralado ou outro que seja possível o queijo é muito útil porque muitas vezes vem ralado é fácil ter por exemplo congelado e não perde tantas como por ser ralado já perdeu tanta coisa por ser ralado já não perde muito mais caro e estar em casa e de repente passa-se por cima de qualquer coisa e vai ao forno e gratina e há outra coisa também engraçada que é o queijo pode ser integrado na culinária mas também pode ser integrado no nosso dia a dia e quer dizer eu dou consultas de nutrição há 15 anos que é estas coisas que nos faziam muitos anos vai ser complicado mas uma das coisas que é engraçada é que de repente há uns anos para cá comecei a conhecer pessoas que utilizam levam queijo com elas na carteira no trabalho e em qualquer momento há as suas formulações dos queijos em triângulos as bolinhas pequenas o que for há magros há meios gordos falava com toda a razão agora quando estava a passar a peça que 70% do colesterol somos nós que o fazemos não é alimentação portanto quando a pessoa tem colesterol alto há mais coisas que pode fazer que não cortar o queijo portanto há aqui uma série até mesmo nas crianças não é? é tão importante conseguir introduzir o queijo na alimentação de todos os dias das crianças é uma coisa que fazemos muito nas câmaras é integrar no lanche o pão com queijo para que todos possam ter esse enfim nas câmaras não costumam ser queijo da serra tenho que confessar isto é queijo da serra? ou queijo de tipo serra? não é a partir de queijo de ovelha vindo de leite da ovelha da serra da estrela mas não é queijo de serra da estrela é um queijo de creme é um queijo de creme mas baseado nos em queijo de ovelha em queijo de ovelha da raça ovina da serra da estrela mas não é queijo de serra da estrela digamos que é uma inovação ou seja e também vai vai de acordo ou vai na tentativa mas cheira a queijo da serra sim naturalmente naturalmente cheira tão bem está a ver isto isto de uma partida de pão era maravilhoso uma uma para cada um isto são quantos gramas? 100 gramas 100 gramas isso é para quem procura outras formas textura não procura queijo procura textura porque queijo é mais qualquer coisa é muito mais é muito mais e isso é para quem procura textura portanto repara que hoje se consome mais são queijos de conveniência fatiados e fundidos e portanto isso vai vai isso basicamente só tem o queijo e o leite ponto mais nada não leva sal não leva não não mais nada portanto é mais saudável do que comprar aqueles altamente manipulados e sim enfim a matéria prima que está para aí é uma matéria prima selecionada digamos exatamente portanto aqui fica uma outra forma não é? portanto se são 100 dá para 4 dias 5 vou fazer quantas 20 graminhos não repara isso espalhar está a falar de 2 gramas e meio a 5 tem que estar para o mês pronto portanto se estiver bem fechado duvido duvido isso chega até à noite acaba por se isso não for à clher este pode ser à clher a cheira tão boa não à clher para o pão ou à clher para a boca para a boca direto então se podemos ir direto não é? esquecemos de ter intermediários claro porque as refeições que tradicionalmente se faziam com queijo e pão eram refeições que eram o queijo e o pão eventualmente juntam uma sopa era chamado conduto a sopa pronto e às vezes o que acontece é que as pessoas fazem a refeição total com a sopa conduta e ainda juntam exatamente aqui o convite muitas vezes eu penso às pessoas para comerem juntar mais leve sopa e depois há pessoas maiores em que só a sopa e o furto não chega e de facto uma fatia de pão com um pedaço de queijo não tem que ser fresco porque se nós reduzimos muito o leque dos alimentos às pessoas elas deprimem suicidam-se e depois são as mais madrinhas do cemitério não é? ou estão com o controle mais controlado depois a questão da qualidade de vida não serve só ter o corpo a funcionar bem é o equilíbrio os laticínios fazem parte da nossa dieta portanto a questão é se isto é um veneno vamos mudando de veneno todos os dias eu acho que não é hoje em dia também a própria ciência tem demonstrado que a própria gordura do leite tem muitas vantagens comparativamente entre outras gorduras a própria questão do colesterol a quantidade de colesterol que está presente no queijo ou na gordura do leite é relativamente baixa comparativamente com outras fontes de gordura portanto não podemos dramatizar demasiado também a questão da gordura porque realmente os laticínios são uma fonte de cálcio porque há uma coisa muito interessante nos laticínios agora há uma corrente muito grande que diz que ninguém deve beber laticínios porque somos os únicos que temos e eu discordo porque acho que nós também somos os únicos que temos literatura e que fomos à lua portanto há mais coisas no ser humano os tigres também não vão ao supermercado comprar leite e os meus tigres não dão de mamar as linhadas todas o resto da vida portanto faz algum sentido que eles não agora nós é impedindo os meus gatos se eu lhes der leite eles bebem exatamente se eles estiverem disponíveis eles consomem e aqui tem a ver com há uma quantidade de grande população que não telera a lactose pronto essas pessoas não podem beber e não podem como é queijo ou podem essa é que é a grande dúvida as pessoas que têm as pessoas que estão a fazer muitas perguntas em relação a isto as pessoas que não podem ou não devem consumir laticínios porque é a fomentação o objetivo aqui ao colocar o cardo é exatamente desdobrar a lactose não é? e por isso não não essencialmente eu diria que no caso do queijo o que acontece é que os micro-organismos que estão lá vão esgotar praticamente toda a lactose que vinha no leite eles vão fermentando vão descendo portanto vão consumindo para aqueles que são intolerantes à lactose à partida o queijo é muito reduzido comparativamente com o leite e portanto tal como já acontece no iogurte no queijo ainda é mais marcante a quantidade de lactose é muito menor ou seja isto pode ser uma boa notícia para todos aqueles que sejam intolerantes à lactose mas que não tenham outras fontes das vitaminas e das proteínas incluídas daqui a importância de consumirmos e irmos até de encontro para estas pessoas são intolerantes à lactose portanto o queijo velho quanto mais velho melhor ou seja os queijos de pasta se duram melhor não é só o vinho do porco também é o queijo para a lactose para quem é intolerante era importante era importante mas com intolerâncias muito bem e a outra coisa que também me parece fundamental comunicar é isto nas gorduras como é que foi obtida esta gordura e há um ponto aqui que é estes animais a dieta deles é com base em pastagens ou exclusivamente ou enfim com uma forte proporção seja em consumo direto ou por fenos e palhas e isto era bom avaliar-se e comunicar-se porque certamente que as gorduras serão diferentes certamente que as gorduras serão diferentes que estarão presentes nos leitos que terão origens estes queijos portanto isto pode ser um desafio se estiver já avaliado comunicar comunicar não é porque a riqueza é totalmente diferente e com queijo a radastela são animais aos quais as ovelhas estão proporcionando muito bem-estar aliás esta perspectiva da comunicação é também uma forma não é o João arranjou uma forma muito curiosa de trazer esta perspectiva da comunicação através de um livro que aparentemente parece que não tem nada a ver os 100 grandes erros da história é um livro do clube do autor não tem diretamente a ver com o queijo mas tem a ver com esta questão dos mitos não é o comer muito caijo faz mal à memória não é de facto esse livro também retrata muito como é que um mito se perdeu uma grande estratégia de evolução da Europa e a Europa hoje é muito diferente por causa de questões de mitos e também quando olhamos para o queijo também às vezes acontece isso pegamos-nos em mitos para não valorizar um produto que nós temos da excelência e nós em vez de o defendermos por vezes até o desvalorizamos é preciso fazer o contrário o processo contrário que é valorizar e ver onde é que estão os nossos benefícios desse tipo de produtos porque os outros lá fora fazem no mesmo portanto acima de tudo valorizar e como é que aqui muito do trabalho tem vindo a ser feito não apenas para a associação mas acima de tudo já onde está aqui em nome da plataforma para o desenvolvimento da região interior centro perceber como é que estas associações podem de facto cultivar essa valorização cá dentro e lá fora não é? sim se quer pode-se explicar um pouco o porquê de nascer uma associação destas e o papel destas associações nestes territórios esta associação nasce de uma equipa com uma vontade de desenvolver um projeto novo para a região interior pegando em quatro conselhos piloto e onde há excelência do queixo libera do hospital tabo, arganil e iguais a associação tem dois vetores principais por um lado desenvolvimento tecnológico e de inovação onde se associa e liga muito às universidades e temos excelentes universidades em Portugal e centros de investigação fundamental e por outro é ajudar no desenvolvimento industrial e empresarial dos conceitos deste tipo de projetos elevadores e que principalmente valorizem o território um dos problemas de Portugal é não saber valorizar o território e todo este tipo de projetos são exemplos de projetos valorizarmos o território precisamos de ajudar as pessoas primeiro a organizarem-se é um dos problemas que nós temos um pouco de cultura e no interior é pôr estes produtores a organizarem-se para ganharem escala para se colocarem nos mercados internacionais se há uma plataforma alargada o tal cluster dos queijos nacionais nós neste momento até estamos a juntar num projeto de internacionalização do queijo Serra da Estrela com o queijo da Beira Baixa isto para ganharmos dimensão porque não temos dimensão para levar só um queijo para os mercados internacionais e de facto o papel desta associação nasce por um trabalho de três pessoas estou cá em representação também do António Campos e da Leila Benfreidas foram três pessoas que se viraram para um território e dissemos o que é que existe aqui que está por valorizar e são pessoas ligadas muito à tecnologia e à inovação e à ciência e por isso é que é muito importante a tecnologia a inovação e a ciência acompanhar a evolução dos territórios e do que nós temos em Portugal porque às vezes não precisamos de inventar precisamos de pegar do que nós temos é a refundação é a palavra da moda é a refundação e a associação que coloca-se é o papel principal dela é ajudar e promover a ter um território piloto para desenvolver a região interior temos aqui outras questões relativamente à questão da nutrição até porque diz um telespectador que nos está a ver em Leiria que com o queijo vem sempre o pão com o pão vem sempre o vinho e esta é que pode ser a Santíssima Trindade mais perigosa ou benéfica porque estamos a falar no pão que é uma fonte de iras se for um pão feito com farinha pouco espoada normalmente as usam farinha branca e depois um dono farelo que é pena mas um pão de centaio e depois temos a questão do vinho se eu não vá sou de dilatador o vinho tem uma característica muito engraçada é que toda essa trilogia trabalha na moderação portanto estamos a falar num copo de vinho nas mulheres a dois nos homens e não sete ao sábado quando se traz um copo de vinho nas mulheres não é a sete o queijo é a mesma coisa não é chegar à festa e comer muito o queijo da Serra é estar lá em casa e tirar um bocadinho o pão é a mesma coisa e foi assim que nós sempre comemos por isso também às vezes é engraçado trabalhar com crianças e com famílias os miúdos gostam de queijo ou não? os miúdos normalmente adoram queijo porque tudo quando seja cremoso dentro da boca há a associação entre a gordura tanto o paladar cremoso na boca e o sal ou o doce sempre para o sal sempre para o doce costuma funcionar muito bem e o que acontece é que nós tendemos a não dar aquilo às crianças porque é um produto ou caro ou fino e portanto é um pouco desperdício estar a dar a pessoas que não percebem o que é que estão a comer ou chamamos nós e o que é uma pena mas por exemplo a questão do cheiro não inibir depende porque sobre o queijo da serra não há queijos muito mais complicados com cheiro o queijo da serra normalmente até é dos mais fáceis de consumir só que se nós ensinarmos as crianças como é que se come e se elas virem os pais a consumirem em pequenas doses vai correr tudo muito melhor para mim sempre em modelação até que era importante que as crianças percebessem que o queijo existe para consumo não é preciso comer muito em pequena quantidade aliás como sei lá os videojogos também é para existir mas em pequena quantidade o queijo foi criado para mantermos a nossa condição de mamíferos que é algo que nos caracteriza enquanto espécies o queijo vem não podemos continuar a tirar da mãe portanto eu não sei se os meus gatos gostam de queijo há um que adora há uma coisa engraçada em relação às proteínas de alto valor biológico nós com os laticínios e com os ovos também conseguimos fazer uma coisa extraordinária é arranjar proteínas de alto valor biológico quer dizer que proteínas têm um perfil de aminoácidos mais fácil de utilizar parecido com a da carne e do peixe mas não matamos o animal exato ele no dia seguinte está lá para nos dar outra vez leite e para nos dar outra vez ovo e portanto é uma questão ecológica importante e também monetária de custos porque depois o leite e o ovo são muito mais baratos ao peso do que a carne ou o peixe porque imagino para uma vaca tínhamos que esperar que ela crescesse porque tem que esperar que ela cresça e aqui não estamos a falar numa utilização são alimentos que eu gosto muito até para pôr ovos ao pequeno almoço e os queijos em várias refeições aos laticínios é uma coisa que eu gosto muito é de integrar laticínios e daí os queijos em doses pequenas para andar com os bolsos esta questão leva-me a uma pergunta Manuela que tem a ver com a questão dos ingredientes funcionais os antioxidantes os bióticos os probióticos os prebióticos isso tudo ligado aos laticínios nomeadamente ao queijo sim relativamente ao queijo tradicional realmente houve alguns estudos que começam a demonstrar alguns feitos em Espanha queijos tradicionais e também já em Portugal em que mostram que estes queijos podem ser veículos de alguns desses componentes funcionais um deles é exatamente a própria a própria gordura portanto no fundo hoje em dia o CLA o ácido linoleico conjugado que é muito é um ingrediente funcional muito apreciado por ser do todo doenças cardiovasculares é também usado como uma forma de 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 emagrecimento mas com uma gordura positiva e hoje em dia controlando os pastos controlando a fonte de alimentação do animal nós conseguimos ter leitos enriquecidos e queijos enriquecidos nessas fontes além disso também a nível de inovação houve vários estudos que mostram que essas enzimas que estão no cardo ou que estão no coalho e nas bactérias vão produzindo péptidos e aminoácidos que podem ser muito interessantes em termos de mesmo antipertensivos portanto neste caso conseguem controlar a pressão arterial antimicrobianos e antioxidantes portanto também o próprio queijo por todo o trabalho da proteína que se vai fazendo ao longo da cura consegue no final ter alguns ingredientes funcionais muito interessantes que em alguns países curiosamente estão a ser explorados pelos próprios produtores nós aqui não fazemos outro aspecto muito importante que eu diria que é a questão que não é diretamente funcional mas que ainda não foi falado a questão de aproveitar muitas vezes esta questão da raça do animal neste caso que é a Serra da Estrela que é produzida com leite de ovelha realmente as propriedades deste leite são muito conceituadas sobretudo porque nelas existem nomeadamente a questão da digestibilidade é mais fácil do que noutros leites em particular que o próprio vaca portanto no fundo podemos aqui olhar para cada cada queijo e ver os benefícios que ele pode trazer e sobretudo para os produtores ajudá-los também a mostrá-los ao consumidor e que isso também seja uma forma positiva de aumentar o consumo de aumentar a venda e de no fundo também aumentar o benefício destas regiões portanto porque não podemos esquecer que muitas vezes o abandonar destas atividades provocam o despovoamento a desertificação com todos os problemas inerentes sim e os incêndios florestais é toda uma consequência que não está a explicar de facto quando nós montámos a BLC3 e naxa a BLC3 como uma entidade recente a preocupação de facto é o território como ocupar o território como valorizar o território e como prender os projetos e as pessoas a esse território é preciso prendê-los e fidelizá-los a esse território e isso é muito importante continuarmos a fazer esse trabalho muito bem eu acho que no fundo demos aqui uma nota uma série de notas acerca da questão dos queijos agora é tempo de celebrarmos o dia que hoje se comemora a efeméride dia mundial da psoríase celebra-se sempre a 29 de outubro como se sabe a pessoa Portugal é a nossa parceira aqui no sociedade civil vamos conversar com o presidente da pessoa Portugal mas antes vamos lhe dar algumas notas de agenda dos nossos parceiros da sociedade civil 20 esculturas feitas a partir do lixo retirado do mar estão expostas no Oceanário de Lisboa o projeto Keep the Oceans Clean desenvolvido por três surfistas pretende alertar para os cuidados ambientais necessários para a proteção dos oceanos a exposição pode ser visitada até 29 de novembro A Fundação Gulbenkian organiza nos dias 29 e 30 de outubro a Conferência Portugal e o Holocausto o evento tem como pano de fundo o papel de Portugal como local de acolhimento durante este período O concurso de ideias permeia a criatividade empresarial e apoia as melhores ideias de negócio no setor económico O concurso é promovido a nível nacional dirigindo-se a todos os portugueses com idades entre os 18 e os 35 anos As candidaturas estão abertas até 9 de novembro Saiba mais em anjo.pt O 45º Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Gestão de Pessoas está subordinado ao tema Pessoas, Confiança, Coragem e Colaboração O evento pretende fornecer ferramentas para a gestão de pessoas nas organizações e decorre no dia 30 de outubro no Centro Cultural de Belém em Lisboa O Museu do Oriente promove o espetáculo Correr o Fado Quorum Ballet Neste evento os bailarinos dão movimento a uma das mais importantes formas de expressão da cultura portuguesa O espetáculo decorre amanhã no Auditório do Museu Oriente Olá Vítor, muito obrigada por estar hoje conosco Vítor Baião preside a Pessoa Portugal nosso parceiro do Ciudad Civil e hoje assinalamos aqui esta efeméride em conjunto no âmbito deste dia Pessoas, um desafio de saúde global é o tema deste ano e de facto cada vez mais Vítor trazer este problema de saúde à ordem do dia não apenas no dia em que se comora esta efeméride mas nós enquanto parceiros trazemos sempre que necessário é claro que hoje teríamos necessariamente cuidados não só os parabéns da Associação que tem vindo a trabalhar com os doentes com as famílias com os amigos de todas as pessoas que tenham esta patologia mas acima de tudo trazer esta temática para a ordem do dia pois a nossa preocupação é deslogar a doença a doença ainda sofre de preconceito é uma doença social é uma doença da pele muito estigmatizante portanto sempre que temos oportunidade de dizer que a psoríase é uma doença autoimune que não é contagiosa que não tem cura mas que tem tratamento é ótimo porque desmistificamos alguns problemas que ainda existem na sociedade sem dúvida aliás é uma das grandes uma das grandes que gostamos de no fundo promover esta ideia é uma grande ideia que gostamos de promover e divulgar é que não é contagiosa portanto não tenham qualquer tipo de problema em tocar abraçar dar beijos a pessoas como psoríase esta contudo como sabemos e como diz muito bem é uma doença que ataca a pele muitas vezes sendo o maior órgão do corpo humano está exposto levando a alguns problemas por exemplo para um emprego em relação às pessoas que têm em certas partes do corpo mais visíveis como é o caso das mãos ou da cara na verdade como é que conseguimos ultrapassar também aqui o preconceito com algumas dificuldades nós temos já a notícia de alguns profissionais que por via da doença perderam o seu emprego exatamente um talhante que por ter psorízo nas mãos que foi recusada a continuação um empregado de balcão que tem sérias dificuldades em manter a sua atividade portanto são doenças que pelo aspecto que carretam trazem dificuldades profissionais além das pessoais claro é claro que apesar do dia se assinalar hoje as celebrações acontecem ao longo de todo o mês de outubro e também em novembro o que quer dizer que na vossa página tem o calendário bem definido são muitas iniciativas muitos rastreios muita a gala da pessoa de Portugal que vai ocorrer também amanhã não é verdade portanto muitas iniciativas a associação está cheia de força parabéns a nossa preocupação é divulgar a doença e a forma de divulgar é fazer iniciativas que possam trazer os médios até nós e fazer passar as nossas mensagens nós dizemos que sentimos muito e não contagiamos contagioso é o preconceito exato outra coisa que é contagiosa é o riso e por isso é que amanhã a gala que vai ser apresentada pela nossa querida colega Dália Madruga aqui da RTP reverte a favor da Associação Portuguesa de Psorias e chama-se precisamente Psorias contagioso é o riso é o riso não é? portanto aqui está convidados de luxo o Carlos Moura o João Cunha o João Pinto o Milton também tudo isto no Teatro Armando Cortes conhecido como a Casa do Artista portanto a partir das nove e meia infelizmente está esgotado oh felizmente por um lado já não podemos é convidar mais ninguém não podemos convidar mais ninguém está esgotado felizmente 320 lugares que vão agora ser repercutidos no mundo do nativo de uma indústria farmacêutica para a pessoal de Portugal portanto boas notícias apesar de já não podemos convidar mais ninguém quer dizer é que podem replicar esta ideia não é? sim temos inclusive pedidos dos nossos colegas do Porto para que fizéssemos uma coisa passada no Porto muito bem então façam e nós fica aqui o compromisso de divulgar quando acontecer este psorias contagioso é mesmo o riso e depois há também uma série de eventos que se prolongam ao longo do mês de novembro nomeadamente o vosso encontro nacional sim o nosso encontro nacional é a nossa reunião anual em que juntamos os doentes e os seus familiares trazemos alguma informação científica e conversamos sobre a doença porque também é uma forma de dissipar alguns medos sem dúvida por isso é que é importante visitar também a página deste nosso parceiro Vítor muito obrigado por ter estado aqui connosco a celebrar este dia dia mundial da psorias neste 29 de outubro obrigada grandes festas e sobretudo muita promoção desta doença que de facto relembro não é contagiosa e muito obrigada a Vítor mais a vez por estar aqui connosco amanhã é também o dia nacional de prevenção do cancro da mama e deixo-me desde já dizer-lhe que à hora que começa o nosso programa duas da tarde começa também uma iniciativa da associação AME e Viva a Vida no Jardim da Alameda de Dom Afonso Henriques em Lisboa a partir das duas da tarde até às quatro a ideia é juntar a população num laço humano necessariamente de cor-de-rosa contra o cancro da mama chamando assim a atenção para a importância do diagnóstico precoce e para todos os direitos das pessoas sobretudo das mulheres a quem esta doença foi diagnosticada por isso mesmo fica aqui esta nota a associação AME e Viva a Vida a promover esta iniciativa amanhã um grande laço humano no Jardim da Alameda de Dom Afonso Henriques do lado do técnico portanto fica aqui esta nota de agenda que dá também mote ao nosso programa de amanhã com a ajuda de vários convidados e parceiros vamos falar sobre o cancro da mama que mesmo assim continua a matar quatro portuguesas por dia é tempo de despedidas além do nosso parceiro ligado à pessoa de Portugal também despedirmos os nossos convidados e parceiros nesta edição dedicado ao queijo muito obrigada por terem estado connosco neste programa tão goloso sei que abrimos o apetite de muita gente à volta deste absoluto extraordinário ingrediente português que é o queijo nomeadamente o queijo da serra voltamos amanhã quando forem duas da tarde eu conto consigo até já tchau